Olá, tudo bem? Estrutor Ulisses Costa aqui. Hoje o assunto é o seguinte. A sua postura, ela tem se comunicado como? Então vai uma dica simples. Se você não sabia, a sua postura se comunica com os transeuntes do seu local, os usuários do seu local de serviço. Ela se comunica com os seus clientes, ou seja, as pessoas que contrataram o seu serviço ou a empresa com a qual você presta serviço. Ela se comunica com os seus superiores, com seus chefes imediatos mostrando que você é um bom profissional e ela também se comunica com um setor bem perigoso. Ela se comunica com os bandidos, com os malas, com os enviados do satanás. É isso mesmo. Mas como assim Ulisses se comunica com o bandido? Quando você tem uma postura atenta, mostra para o criminoso e para o cidadão infrator que é difícil ele conseguir te ganhar, te matar ou te roubar. E criminosos não gostam de alvos fáceis. Então fica a dica. Mantenha a postura e mantenha a sua vida.